Ontem você disse, a gente tava junto aí no estúdio, o Corinthians não vai segurar a onda, vai ser difícil manter o nível, esse negócio vai perder, vai cair, vai ser difícil, você alertou ontem, e aí não precisou nem de 24 horas, pô. Não, é que eu acho que a sequência do Corinthians é uma sequência difícil nesse campeonato brasileiro, ontem saiu o sorteio da Copa do Brasil, precisamos falar disso, uma ótima tarde, uma ótima tarde, ouvintes do Bande News FM, Padebra, o Fábio, um abraço pra você também, Oineg, precisamos falar de sorteio de Copa do Brasil, é impressionante, só confrontos grandes, né, clássicos, dentre eles o São Paulo enfrenta o Palmeiras novamente, lembrando que o Palmeiras decide a vaga pras quartas de final jogando em casa, aí então o torcedor são paulino já tá totalmente, assim, totalmente desacreditado não, mas a confiança ela não fica tão elevada quanto deveria, e aí a expectativa é que São Paulo que o torcedor vai ver, o São Paulo do Morumbi que jogou bem o primeiro jogo da final do Paulista, ou o São Paulo que o Palmeiras passou por cima do Allianz Parque. Um outro confronto que chama atenção na Copa do Brasil é o Atlético-Paranense com o Flamengo, lembrando que a Copa do Brasil pra daqui a duas semanas só, o Flamengo joga contra o Bragantino, então pode ser que a batata tá tão assando ali pro Paulo Souza, que pode ser que nesse confronto de Copa do Brasil o Flamengo nem esteja mais com o Paulo Souza devido à tamanha pressão. Ontem o Timão entrou em campo lá em Cuiabá contra o Cuiabá, o Cuiabá venceu a primeira no Brasileiro, jogando em casa, um 1x0 magrinho o resultado, tecnicamente não foi um jogo tão vistoso assim, mas um dos piores jogos do Vitor sob o comando aí do Corinthians. Um primeiro tempo irreconhecível da equipe do Corinthians, teve só uma oportunidade ali com o mosquito de cabeça, mas antes o Cuiabá quase faz um gol logo no início da partida. Tanto é que eu não lembro, eu não lembro nesse, pelo menos nessa edição de Campeonato Brasileiro, um treinador mudar já no intervalo quatro jogadores, colocar em campo quatro jogadores já no intervalo, isso mostra que ele errou muito na escalação, ele tinha ali o Piton, por exemplo, como opção de titular, o Juliano como opção de titular, Renato Augusto como opção de titular, mas ele colocou um time extremamente diferente em campo, o Cantilho no meio de campo com o Duque Herodes, pra mim o Cantilho tem que jogar mais avançado, se tiver que jogar tem que jogar mais avançado, ele ali como um volante, ele não funciona na minha opinião, acho que tecnicamente ele é um jogador interessante, mas precisa ser um pouco mais, utilizado um pouquinho mais à frente. Então o Corinthians ontem fez um dos piores jogos, ouvintes do Band News FM, no Campeonato Brasileiro, corre o risco de perder mais uma vez aí a liderança do Campeonato, até porque o Flamengo, o Galo, entra em campo hoje e amanhã tem Palmeiras. Se os dois times venceram, o Corinthians vai acabar ocupando aí a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Assunto Jô, acho que é importante a gente falar também do assunto Jô, vazou ontem durante o jogo do Corinthians contra o Cuiabá, especificamente naquele momento da falta do Roger Guedes, a imagem mostra, depois vocês acompanham aí nas redes sociais, o Roger Guedes bate uma foto, quase até consegue fazer o gol, nessa hora o Jô estava num bar, enfim, num pagode, curtindo um pagode, se divertindo, e o meu papel obviamente é opinar sobre esse tipo de situação, independentemente do que o jogador pode fazer ou qualquer outra pessoa, mas especificamente o atleta de futebol, o Jô está machucado, está lesionado, por isso que ele está fora de aí já, acho que é o terceiro jogo, o quarto jogo que o Jô não participa da convocação pela lesão e ele apareceu ontem num pagode, se divertindo, curtindo. Minha opinião sobre isso, dá para evitar? Obviamente, questão democrática, Fábio, eu, ouvintes do Band News, Débora, todos nós podemos fazer o que a gente quiser, isso traz uma responsabilidade muito maior quando você faz algo fora de momento, e para mim o Jô errou esse time, está machucado? Poxa, recupera, fica em casa, vê o jogo do seu time, não se expõe da forma que ele se expôs, por quê? O futebol é tão dinâmico que num jogo seguinte, o Jô volta e vai jogar, tomara que ele jogue bem, porque a partir do momento que ele começar a jogar mal, as pessoas vão lembrar disso, vão lembrar da cena do Jô curtindo um pagode no momento que ele estava machucado, então acho que o Jô, com a experiência que ele tem, faltou essa sensibilidade, faltou esse time de falar, poxa, eu vou abrir mão hoje, hoje eu vou abrir mão desse pagode que eu estou machucado, mas amanhã eu vou no pagode, então esse time o Jô acabou falhando e não dá para passar a mão na cabeça, que nós estamos falando de um jogador extremamente experiente. E o que pega mais, é claro que é só simbólico, mas o que pega mais é, ele está ali se divertindo, claro, no momento de folga dele, enfim, sem problema nenhum, e ao fundo, o jogo passando na televisão, ele nem aí para o jogo, mas nem aí, claro que o torcedor gosta de imaginar que o jogador do time dele, mesmo quando não está em campo, está se recuperando de lesão, está no momento de folga, está ali assistindo, não é assim que funciona, você não vê todos os jogos do time, é trabalho, você não vê todos os jogos do seu time, óbvio, mas o torcedor gosta de imaginar isso, o Jô deve estar lá em casa sofrendo com o Corinthians, o senhor está perdendo, não, ele estava no pagodão, se divertindo no momento de folga dele, mas com a televisão atrás, mostrando o jogo e o Corinthians perdendo, esse simbolismo deixa a coisa pior, né? Deixa a coisa muito, muito pior, e eu acho, mais uma vez, sendo inundante, faltou o time dele, faltou experiência no Jô, um pouco de sensibilidade, um pouco de respeito aí com os companheiros, poderia ter ficado em casa, ou faz o pagode em casa, pô, não se expõe da forma que ele se expôs, mas volta a falar, cada um faz o que quer, o meu papel aqui não é julgar se o cara vai para a noite ou não, esse não é o meu papel, o meu papel aqui é julgar e analisar e criticar o que ele faz dentro de campo, volta a falar mais uma vez, faz o que você quiser, tanto eu, você, Fábio, ouvintes do Band News FM, Débora, enfim, o Eneg, podemos fazer o que a gente quiser, mas isso traz uma cobrança e uma responsabilidade, no caso do Jô, ele se expôs no momento errado. Cada escolha é uma consequência, né? Né, Debrinha? Isso aí. O pagode era legal, tá? E ele entrou errado no ritmo também, tá quebrando. Você tava lá? Eu queria, gostaria. Isso não é o pior, eu gostaria. Eu não ia falar não, Eneg, mas eu vou falar. Ah, meu parceiro Michel Bastos tava do lado, o ex-jogador Michel Bastos, mandou uma mensagem pra ele, falei, irmão, que trairagem, pai, não mandou nenhum zap. Valeu, Dene. Valeu, gente, um abraço aí. Valeu, até amanhã, Denilson. Denilson deles com o Denilson Show. Valeu. E vai.